Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais. Será que é amor? Não sei. Será que é paixão? Talvez. Só sei que é bom demais.